E agora vamos falar da maior riqueza natural aqui de Porto dos Mendes, distrito de Campo Belo, o Lago de Funas. E quem vai contar isso para a gente é o Carioca, tudo bem? Tudo bem. Nós estamos aqui com a parte do lago atrás da gente. É uma tristeza para vocês, né? É muito triste ver o lago dessa forma. Nesses últimos anos, pelo que a gente sabe, que vem sendo divulgado, as chuvas não têm atendido, não tem chovido nos locais certos. E também isso aqui é a caixa d'água local da região. Aqui essa água toda é solta para manter os reservatórios, as usinas que tem para baixo no leito do Rio Grande. Mas eu vou discordar de você, Carioca. Eu vou defender a natureza. Choveu muito nos últimos anos. O que o pessoal tem falado é que Funas tem soltado muita água, principalmente para socorrer um terminal que tem lá em São Paulo. Então há uma briga aí que eu acho que tem que respeitar mais o Lago de Funas. Porque, vamos supor, você comprou casa aqui. Sim. O Lago estava aqui em cima. Conta como é que estava. Em 2010, quando eu comprei, ele não estava na cota 7,69 ainda, mas já ele passava, ele estava dentro do meu rancho, nos fundos do meu rancho. Então aqui, por exemplo, ele vinha aqui em cima, né? A água estava aqui em cima. Olha só, para você ter uma ideia, aqui passava o Rio Grande. Vocês estão vendo aí, mais ou menos, nas nossas imagens aéreas, o leito dele, né? O leito dele ainda está ali, ó. Aquela parte lá, mais retilínea. Sim. Então o que aconteceu? Eles fizeram o represamento de água e encheu tudo. Aqui, nós estamos num ponto histórico, que é onde ainda tinha o leito do Rio. São poucos desses locais que ainda existem. Mas o que ocorre? Fez o lago, só que estão usando demais a água. Aí abaixa e dá um transtorno total aí, para quem acredita no turismo, não é isso, Carioca? Esse é o ponto principal. Eu não queria muito entrar nesse mérito, mas na verdade é isso que está acontecendo. Furnas, há anos atrás, estimulou o desenvolvimento no entorno do lago, né? Turístico. Turístico. Turístico e os negócios também, como nós temos aqui atrás da gente a criação de tilápias, né? Tem pousadas, restaurantes ao longo dos municípios do entorno do reservatório. E no entanto, desde 2013, alguma coisa por aí para cá, tem acontecido isso que a gente está vendo por aí. Ele dificilmente chega na cota 760. Um desacerto, mais um do nosso governo, né? Mais um desacerto do poder público geral, né? Então, isso aqui, eles estão tentando agora firmar na cota 762, que segundo os estudos, seria o suficiente para manter toda essa estrutura que foi montada no entorno do lago, né? Na época que foi estimulado. E também atenderia a geração de energia. E tem aqui esse detalhe que você mencionou, que muitos comentam sobre esse negócio, essa água que está sendo desviada para a hidrovia do Tietê. Isso não é bom. Pois é, não é bom. E aqui, para vocês terem uma ideia, já é bonito desse jeito, né, Carioca? Sim. Não estão reclamando, não, porque aqui pode vir, vale o passeio. Daqui a pouco a gente vai fazer uma receita aqui deliciosa, um quib de peixe, mas é um lugar muito bonito. Carioca, olha como é que eu estou bonito aqui com a Discovery, a nova sandália da Surfway. Sabe por quê? É aquela sandália para você que não gosta de limites na hora de passear, na hora de conhecer os lugares. Para você que sempre acredita que a vida pode melhorar. E tem um vídeo aí nesse sentido. Dê uma olhada. Sua liberdade tem várias direções. É cercada de passos e caminhos percorridos, sem se importar com o destino. A cada desafio, uma nova descoberta. Cachoeiras, montanhas, trilhas e rios. É resistência para quem tem energia, para quem quer explorar, conhecer, para quem quer viver. Surfway Discovery. Viva cada conquista. Muito bom. E para conhecer mais de todos os modelos, entre em arroba, surfway calçados. E veja as cores e aquele modelo que vai se encaixar no seu jeito de ser. E aí, não vai ter limites para suas viagens e para sua imaginação. Surfway Discovery. Viva cada conquista. E uma conquista que vocês querem ter aqui, Carioca, é de que o lago volte para o seu nível ideal e que o turismo e a economia continuem florescendo. Sim, justamente. Para poder manter isso aqui, ficar mais bonito do que já é hoje em dia. E atrair para cá cada vez mais pessoas, para desenvolver aqui o nosso pequeno distrito, a nossa pequena comunidade, os negócios locais e também o turismo. O turismo é sempre bom. Trazer aquela pessoa consciente que vai divulgar isso aqui cada vez mais para outras pessoas, em outras regiões e outros locais. Vamos ensinar para vocês agora a receita do quibe de peixe, né, Jane? Isso. Aqui do Gambas Bar, que fica no distrito de Porto dos Mendes, em Campo Belo. Agora eu queria dar um nome diferente para ele, pode ser? Pode. Em vez de quibe de peixe, que peixe? Que peixe. Tá legal? Tá ótimo. Então agora é o que peixe da aviação Cipó. O que você vai fazer primeiro? Primeiramente a gente vai pegar o trigo, né, aqui tem meio quilo, né? Os dois cubos de quinoa e vem com a água fervendo. Mexer bem aqui para misturar a farinha, para ela já ir cozinhando. Enquanto ela vai esfriando, eu posso ir batendo o cheiro verde. Aqui eu vou colocar as cebolas. Tem mais cebolas, né? Isso, são duas cebolas. Aqui está os três dentinhos de alho. O sal que é a gosto também, né, Jane? Quem gosta mais salgadinho, foi mais. É, eu coloco uma colher, mas aí vai de acordo com a pimentinha, para dar um gostinho. Se eu colocar a água, a massa vai ficar muito mole, aí não dá a liga. Entendi, então é só a cebola mesmo e o tempero. Isso, agora eu já vou colocar os hortelãs, né? Cebolinha de folha e o hortelã. O cheirinho está bom do hortelã, com aroma delicioso. Depois que você fez o tempero aqui, o que você vai fazer? Agora eu vou sovar a massa, né, que é isso aqui, é para dar a liga, para depois, na hora que você enrolar, não desmanchar na gordura. Ah, tá, então aí me mostra como que é o ponto certinho para eu saber que está sovado. Ela está bem grudadinha, ó. Está virando uma massinha, né? Isso, ó, você fez assim e deu uma bolinha, ó. Ah, tá, beleza. Certo? Aí vem com o peixe cozido já. Você cozinhou o peixe, pôs algum sal nele, alguma coisa? Não, não, só cozinhou na água mesmo. Para depois não ficar, por causa do tempero, né, que vai no cheiro verde, para não ficar salgado. Aí aqui, mão na massa novamente. Ah, você vai desconstruir o peixe aí na mão. Isso, agora eu vou desmanchar ele todinho aqui no trigo. Aqui, ó, já está bem misturadinho. Faltou nosso tempero. Agora vamos para a parte final. Você quer colocar? Coloca. Aí. Olha, já colocou o tempero, o cheiro verde. Continua finalizando com as mãos. Isso, agora mistura tudo. Agora já pode ir para a gordura. É, então só ensina a gente aí como é que enrola, né? Enrola uns três aqui para nós. Você pega uma pelotinha, né? Aí vai, quem quiser o tamanho certo, que você vai fazendo assim. Deixa eu tentar fazer um para mim? Minha mão está limpinha, viu, gente? Vamos ver se eu consigo fazer no formato que ela fez ali. Cada um vai fazer do seu tamanho, né? Não, consegui, não, meu aqui ficou meio feio, hein? Qual que é a manha? Aqui, ó, você dá tipo uma apertadinha na ponta para fazer o biquinho. Ô, Jane. Oi. E o legal é que o peixe aqui é fresquinho. Isso. Está aqui no lago de furnas, né? E vocês têm todo um trabalho de limpar, de tirar o filé. Não é tão simples igual se pensa, não, né? Não, não. É bem trabalhoso. Porque começa às cinco horas da manhã, meu esposo vai até a água, tira o peixe. A gente tem que limpar tudo. E depois a parte da filetagem para depois embalar. Aí vem os quibe prontinho para a turma. Bom, gente, quando chegar um quibe desse aí prontinho na sua mesa, tem uma turma aqui, né, da Rádio Clube, prestigiante, já comeram uns 50 quibes ali, né? E umas três torres de chope. E eles têm que saber o sacrifício que dá para poder pagar o preço que vale. Eu acho que eu não fiz um quibe, eu fiz um croquete. Um croquete de peixe. Mas vai ficar bom assim mesmo. Eu vou deixar no cantinho aqui. E agora é só fritar. Isso. Para a parte final, agora para degustar. Muito legal. Então, frita o peixe lá, faz o pratinho que eu vou experimentar daqui a pouquinho e dou uma nota. Combinado? Combinadíssimo. Vamos lá. Chegou a hora de experimentar o nosso quibe de peixe, o nosso quibe de peixe de tilápia aqui do Lago de Funas. Olha como é que ficou bonito. Mais clarinho um pouco do que o quibe de carne de boi. E eu vou te contar como é que ficou daqui a pouquinho. E se você perdeu alguma parte da receita ou do programa, é muito fácil de recuperar. Primeiro no meu canal do YouTube, Viajando com Toledo. Ele está passando o programa ao vivo, todo domingo às 10 horas da manhã. E tem lá vídeos para vocês viajarem junto com a gente. Tem também as redes sociais do Viajando com Toledo Instagram e Facebook. As redes sociais do programa Viação Cipó, que estão passando aí na sua tela. E o site da TV Alterosa, link da Viação Cipó. Onde vocês estiverem, estaremos lá te esperando de braços abertos. Agora, vamos ver como é que ficou o nosso quibe de peixe aqui de Porto dos Mendes. Está bonito, viu? Ficou com gosto de quibe, gente. É claro, né? Mas de quibe assim, não é um quibe de carne. Mas está parecendo quibe com sabor de peixe. Ficou bom demais. Muito suave. Nela colocou aqui muito cheiro verde. Ficou uma delícia. Um grande domingo para vocês e até semana que vem. Com mais um programa inédito da Viação Cipó. Servido. E o suco está bom também. E o suco está bom também. E o suco está bom também.